A Beleza é Você A Beleza é Você Vendaval por amor, menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te amar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te amar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento não te levar A Beleza é Você Menina No seu jeito de olhar O sucesso é Você Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina No sorriso que dá Penda mal por amor, menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento não te levar A beleza é você, menina